Em jogo pra você ligado na Globo, a decisão se houver a recuperação total. Olha aí o Gabriel Menino, a bola foi pro Rony, foi forte demais. E o Corinthians tabela curto, boa bola do Luan para o Jô, bateu pro gol, não pegou forte, mas ainda assim deu trabalho. Partiu o Patrick, bateu pro gol, acabou batendo a bola no Luiz. No jogo, Cleber, fugindo a cara que ele... Olha o Corinthians chegando, o Matheus Vital bateu pro gol e o Everton pega, porque ele é mais elétrico, é? Aí o número de faltas cometidas, o Luiz Adriano recebeu, desabou. Essa aqui é uma questão... Lançamento é bom pro Luan Ramiro, em posição normal, bateu de canhota, o Everton! Acompanhou o lance, o bandeiro, o Daniel Zioli, não deu a posição de pé. Luiz Adriano também aqui na defesa, olha a bola pro Jô, tentou o Matheus Vital! Sensacional o Everton! A bola de novo, aí no estilo Rony, bota na frente, pra correr atrás é difícil, ele tem velocidade e cruzamento feio. Com o Gabriel Menino, cobrança é fechada, o toque!